No Vale do Aço, o dono de uma concessionária de motocicletas em Coronel Fabriciano ainda calcula os valores dos prejuízos causados por um incêndio que atingiu o estabelecimento na tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar as chamas. A fumaça preta pôde ser vista de longe. Em poucos minutos, as chamas atingiram o mobiliário, motocicletas, estoque, lubrificantes, tanques de combustíveis e o telhado. Três funcionários precisaram de atendimento médico após inalarem a fumaça. A situação de incêndio dessa magnitude causa muita fumaça. Essa fumaça tem agentes tóxicos que intoxica várias pessoas. Então, houveram relatos de pessoas que se sentiram mal pela fumaça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado durante um serviço de solda para a instalação de equipamentos de ar-condicionado. Os funcionários teriam tentado apagar as chamas, utilizando os extintores de incêndio da concessionária, que não foram suficientes para apagar as chamas. O incêndio já tomava toda a parte dos fundos, aonde é localizada a oficina e a parte de depósito de motos dessa concessionária. O combate foi difícil, durou seis horas, foram gastos aproximadamente 50 mil litros de água, quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, dois caminhões pipa, que a prefeitura disponibilizou e 17 bombeiros nessa operação. Assim, o Corpo de Bombeiros montou o nosso estabelecimento com três mangueiras para atacar esse incêndio de três lados, tanto pela frente quanto nas laterais e ao mesmo tempo proteger as edificações. De um lado havia um prédio residencial e do outro lado uma loja de embalagens, que é um material também muito inflamável, então precisavam ser protegidos. O interior da concessionária ficou completamente destruído. Os prejuízos ainda serão calculados.